Música Então galera eu queria agradecer a vocês Por assistir no like, nos comentários Deus abençoe a nossa pescaria Então galera, a gente vai estar fazendo mais isso né Infelizmente acabando o mês 10, mês 11 e 5 metros de atraso né Aí só o ano que vem né Mas até lá eu vou tentar fazer um vídeo de festa aí pra nós Ainda tá saindo os Kurodai, tem que aproveitar né Os Kurodai porque já já vai acabar, os Kurodai vai voltar pro mar Mas é isso aí então galera Eu vou lá pescar de novo Não dá pra parar de pescar não, que é louco Pescar é bom demais Pescar O meu sonho é pegar um Guri, ainda não peguei até hoje Então se eu valido mais ou menos, mas... Eu ia pegar um Guri Então aqui no Japão tem uma rua aqui de falar com vocês hein É bem acertadinho hein Ó fazer o tomarei certinho Bom dia galera, vou fazer um vídeo da CBR também Essa aqui é a CBR 1000 Só que ela é antigua né, é 2005 Mas é o que eu acho mais bonita né Ela é bem gordinha As novas eu acho muito, muito magrinha Então... Aí essa aqui é a Fireblade Fireblade ela não tem limitador né Bate um... Ela anda bem hein Eita tio Aí sim Não fica presto pra ir embora hein Cara, e o bom de moto aí tá tudo Tem cante, tem tudo Ó, você corta aqui Mas para aqui certinho Entendeu? Dá certo aí Tem que ficar feio gente Mas... Tem essa né Cercador Mas não tem que correr não Ontem ainda fez pôr da chuva né Pegamos três por ônibus É, hoje vamos lá também Vamos ver o que vai dar Eu acho que hoje tá passando hein Vamos ver se vai fazer um vídeo aí Vamos ver se vai fazer um vídeo aí Comentou Muito obrigado aí Deus abençoe a nossa pescaria né E aí tá aí galera Vou fazer mais um vídeo pra nós aqui E vamos que vamos Vou fazer um vídeo também pra... Pra esporte também né Eu... Eu não testo só né Eu... Eu gosto de testar Eu gosto de andar de moto É, pergunta Eu gosto de tudo É... Surfe também Eu só fico pensando Eu não consigo até hoje Eu vou lá Deve pegar as ondas Mas eu não consigo que eu fale em Maldina Acho que tem que te mancha aí Isso Que sina por favor Não dá pra ler na ana Tchau, tchau. É, um bom de moto é esse aqui, não existe trânsito, parou, a mala nasceu, a moto é boa demais, mas então galera, está acabando a temporada do Kuroldai, parte só desse mês, vamos tentar aproveitar o máximo possível, a gente está no dia 7 já do 29, vamos aproveitar o máximo possível, ontem na chuva saiu 3 por 11, não, deixa eu passar no outro lado. E aí 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 E aí